Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de estrutura e aprovação do Espissex no ano 2023, prova de Matemática, questão 12, e essa daí diz o seguinte. Sabendo-se que x está entre 0 e 2π, o número de soluções da equação, cosseno de 3x menos π sobre 4 é igual a 0, é igual a... Bem, penso em fazer essa questão de duas maneiras diferentes, uma é analítica e outra é fazendo gráfico. A analítica vai me tomar aí, sei lá, entre 5 e 8 minutos para fazer com calma aqui, explicando bonitinho para vocês, enquanto que na hora de desenhar o gráfico a gente mata em 30 segundos. Mas vamos a cada uma das soluções aí sem muitas delongas. Primeira coisa que a gente tem que pensar, já desenhado o círculo trigonométrico, é que o cosseno está brincando aqui, veja o x, e o valor vai ser igual a zero quando o teu ângulo bater aqui os famosos 90 graus. Como você tem que passar para radianos, 90 está para x, assim como meia volta está para π. 180 está para π, fazendo com que o teu ângulo aqui, esse valor aqui teria que bater igual a π sobre 2, que corresponde aos 90 graus. Então, uma solução possível é quando esse ângulo aí, que é, por um acaso, 3x menos π sobre 4, vai ser igual a π sobre 2. O lance é que se trata de uma função trigonométrica circular com várias soluções possíveis, porque se você der meia volta aqui, ou seja, 180 graus ou π radianos, você encontra uma outra solução, porque esse ângulo aqui também vai bater cosseno igual a zero e nada impede que você dê mais meia volta, mais meia volta, mais k voltas aí até chegar a isso. Então, você tem que acrescentar aqui um número inteiro, não pode ser um número qualquer, tem que ser um número inteiro de meias voltas aí, de π voltas, né? De π, desculpa, de k meias voltas. Combinado? Deixa eu jogar isso aqui para o cantinho, que eu acredito que eu vou precisar de espaço para poder matar essa questão bonitinha. Show de bola? Bem, isso dito. Vamos à álgebra dessa história aí, que não tem nada de mais, né? Então, chegou aqui, você vai ter que 3x vai ser igual a... Vou multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo, então fica 2π sobre 4. Aqui é menos π sobre 4, então vai ficar π sobre 4, mais a π. Então, o teu x vai ser igual a... Desculpa, 3x ainda. 2 mais 1, 3. π sobre 4, mais kπ, fazendo com que você vai ter a resposta ali em π sobre 4, dividindo todo mundo por 3, mais kπ sobre 3. Essa aqui é a sua resposta global. Se por um acaso fosse uma questão assim, ah, quais são os valores possíveis, não sei o que, não sei o que lá, a conversa terminaria aqui. O fato é que você quer que esses valores estejam entre 0 e π sobre 2. Então, inclusive, né? Porque é intervalo fechado. Então, π sobre 4 tem que ser maior do que 0. E kπ sobre 3 tem que ser menor ou igual a 2π. bem, vamos dividir todo mundo por π. Então, fica... Isso aí vai ter 1 quarto mais k dividido por 3 tem que ser maior do que 0 ou igual a 0, né? e e menor ou igual a 2. Vamos brincar com o lado de k para saber o limite mínimo e vai ficar assim. Menos π sobre 4 maior ou igual a k dividido por 3 então, o k vai ter que ser maior ou igual a menos 3 quartos menos 0,75 como tem que ser maior do que 0 menor o valor que você pode pensar que é 0. Então, vou fazer uma linhazinha aqui, ó saber que um dos valores que você pode colocar é 0 porque a gente está falando de números inteiros. para o lado de k da brincadeira eu vou ter que 4 1 quarto mais k sobre 3 tem que ser menor ou igual a 2 então, k sobre 3 tem que ser menor ou igual a 8 quartos multipliquei por 4 em cima e embaixo menos 1 quarto então, k sobre 3 tem que ser menor ou igual a 7 quartos fazendo com que k seja menor ou igual a 21 quartos bem, o primeiro número inteiro que eu penso aqui é 5 então, 5 é resposta entre eles você vai ter 1 2 3 e 4 fazendo 1 2 3 4 5 6 respostas vai lá marca a letra E de agora é a hora que eu acho que eu vou fazer você passa raiva porque o que acontece com a função cosseno então, ó se eu vou fazer aqui em azul a função cosseno e ela vai variar assim, ó entre vou dar uma esticada até para caber mais espaço aqui entre 0 e 2π essa aqui é a função cosseno de x cosseno de teta por exemplo eu não vou nem me preocupar com isso aqui porque esse lado aqui mais alguma coisa ou menos alguma coisa vai fazer com que a função ande para lá ou para cá o que vocês vão ver que não vai influenciar mas quando eu multiplico a função por 3 aqui, ó o que que vai acontecer eu vou encolher a função então vou dividir ela em 3 pedaços aqui e ela vai caber dentro de 1 terço disso então ela vai fazer assim, ó vou apagar azul para não atrapalhar você enxergar o que eu quero dizer e apaguei coisa demais peraí, peraí, peraí tá pensando o que? foi então a função vai ter essa carinha aqui, ó em 2π com uma função cosseno de 3θ aí você fala assim e esse pedaço aqui não se preocupa com isso não porque ela encerra essa periodicidade aqui em 2π se eu ando ela um pouquinho para lá um pouquinho para cá nada influencia aí você fala assim Remo, de que forma isso me ajuda? ajuda demais porque você não quer saber as soluções você quer saber quantas soluções tem e quantas vezes isso aqui vai ser igual a zero uma duas três quatro cinco seis letra E de Euler e agora sim não se fala mais nisso é uma solução super elegante na qual você não tem que fazer praticamente conta nenhuma isso tudo dito lembrar que aqui a gente está na aula todo santo dia pedindo para você deixar um like para fortalecer o trabalho do velho compartilhar com os amigos se gostam do trabalho com os inimigos se não gostam tanto assim drive no canal com um montão de recursos para te ajudar e no mais aquele enorme aquele gigante aquele abraço e no mais